A tua arma não impõe respeito Pelo contrário me cria Um aperto no peito que área Tá bancando o mafioso Brincando de ladrão, periculoso Então aqui entre nós Pode relaxar Desengatilha esse troço e vamos conversar Se tem coragem é claro, não vou te insistir Mas me diga porque eu não posso andar por aqui Ou por ali, ou seja lá onde for Com essa cara de mal Se achando o superior Quer provar alguma coisa pra alguém Pois se puxar o teu Eu puxo o meu também Ô meu, eu tô por ocasião de historinha Tô por todas, hein Caiu, caiu Peraí, não é o gatilho que eu vou puxar No teu nível não vou me rebaixar E agora puxe por você Tente me entender Depois que me escutar Então pode resolver Da forma que sabe Que aprendeu Pois os últimos minutos serão seus Vivemos em um país Que não sabe punir E pessoas como nós é lucro dividir É importante pra uma sociedade se manter Ter pessoas manipuláveis como você O plano é feito pra você executar Enquanto você faz Alguém vai lucrar Na classe pobre o mercado é lucrativo Rende muito mais em troca Levam nossos amigos, parentes, irmãos e conhecidos Nos tornam viciados, traficantes, bandidos Olhe pra você e me diga Como será? Me mate agora e seja só mais um homicida Em troca de quem? Seu nome vai sujar Por um filho da puta de paletó e gravata Que te apaga com a maior facilidade Por micharia qualquer um Sem piedade Faz o serviço que você vem fazendo Sua cabeça pode estar na mira Nesse momento Mas você não vê Ou talvez não queira Vou te dar um conselho Não marque em bobeira Hoje é importante Marquei nada o respeitado Mas pra sociedade é só mais um marginalizado Que deve ser punido e na cadeia esquecido Não interessa o que é o que poderia ter sido Nosso futuro Não é tão valioso assim Mas se não é pra você É importante pra mim Eu quero trégua Eu quero viver Não quero ter amigos como você Que se vende por qualquer tostão Por uma área Com uma arma na mão Se acha importante Acha que subiu na vida Sua liberdade termina Quando começa o dia A polícia adora ver a gente se matar E pouco a pouco a gente vai se exterminar Também não quero ser taxado de sobrevivente Minha foto no jornal taxado de delinquente Essa vida miserável Que vem levando Não percebeu Que seu tempo está passando Larga disso tudo E comece a viver Não é difícil Já disse Que basta querer Ô medo não entendeu hein Eu tô por todas Não tem amor em ninguém Se vir não tem Não adianta sair Não Me vem com a história De que a culpa não é sua Quem é o culpado Por você viver na rua Se é difícil Estou na mesma situação Mas nem por isso me tornei um vilão A lei diz Que sobrevive o mais forte Mas além de força Temos que ter muita sorte Sua família Passando necessidade Enquanto o banco chefão Nas ruas da cidade Abortando e exigindo Que não é seu É a escória O nada Não percebeu Porque não muda de ideia Não é tão ruim Tenho família e uma mãe Esperando por mim Angustiada como a sua deve estar E ela não vai dormir Enquanto eu não chegar E se eu não chegar A vida dela vai mudar Mais uma Desesperada lembrar As coisas aqui funcionam como eu quero Quem sabe da quebrada sou eu Não quero, não vou Dar lição de moral Pro idiota que se julga o tal Sua vida é curta Tente contribuir Com algo de bom Começa a evoluir Não me importa que você reflita Faça o seu papel E compra sua sina Pois não sabe o valor que uma vida tem Se não te importa aí A culpa vai ser de quem Quer atirar? Pode atirar Que a profecia vai se realizar Mais cedo ou mais tarde A gente vai se encontrar E frente a frente a gente vai se acertar A culpa é minha Por te rolar o seu espaço Ou a culpa é sua Por ter me dado um balaço E daí vai levar em frente Serei menos um Da sua gente Se vai se sentir melhor Sem ressentimento Sem culpa Sem dó Mas se em algum momento Olhar pra trás Nunca mais Encontrará paz Por que essa raiva Se eu nem te conheço Uma bala na cabeça Será que eu mereço? Nem imagina pelo que passei Até chegar aqui O quanto chorei E o quanto sorri Será que minha vida Tinha que acabar assim? Será que merecemos este fim? Tudo que eu fiz Adiantou de nada Quando dobrei a esquina E com você dei de cara Mas se o destino Fez cruzar nosso caminho Anda logo E puxa esse gatilho Muito laia laia hein meu Muito laia laia Aqui ó Já era hein Como é que é meu? Já era meu